Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas, bebeu algo e foi embora Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas, bebeu algo e foi embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas, bebeu algo e foi embora Nem se despediu de mim Se assossega o coração, esse amor renascerá, vai-se um dia, mas vem outro, aí então, quando ele voltar, quebra o potinho, a quartinha, bota o fogo na camarinha, que ele vai se declarar. Quebra o potinho, a quartinha, bota o fogo na camarinha, que ele vai se declarar. Nem se despediu de mim, nem se despediu de mim, já chegou voltando as horas, bebeu algo e foi-se embora, nem se despediu de mim, já chegou voltando as horas, bebeu algo e foi-se embora, nem se despediu de mim. Nem se despediu de mim, nem se despediu de mim, já chegou voltando as horas, bebeu algo e foi-se embora, Nem se despediu de mim, já chegou voltando as horas, bebeu algo e foi-se embora, nem se despediu de mim. Se assossega o coração, esse amor renascerá, vai-se um dia, mas vem outro, aí então, quando ele voltar, Quebra o potinho, a quartinha, bota o fogo na camarinha, que ele vai se declarar. Quebra o potinho, a quartinha, bota o fogo na camarinha, que ele vai se declarar. Nem se despediu de mim, nem se despediu de mim, nem se despediu de mim, já chegou voltando as horas, bebeu algo e foi-se embora, Nem se despediu de mim, nem se despediu de mim, nem se despediu de mim, já chegou voltando as horas, bebeu algo e foi-se embora, Nem se despediu de mim, nem se despediu de mim, nem se despediu de mim. Vem! 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 Vem, morena, pros meus braços, vem, morena, vêm dança, quero ver tu, é kever. Quero ver tu requebrar Quero ver tu remexendo o resculhego da safona até que o sol raiar Esse teu fungado quente vem no pé do meu pescoço Arrepio o corpo da gente, mas o véio fica moço E o coração de repente bota o sangue arboroso Vem! Vem morena pros meus braços, vem morena vem dançar Quero ver tu requebrar, quero ver tu requebrar Quero ver tu remexendo o resculhego da safona até que o sol raiar Quero ver tu remexendo o resculhego da safona até que o sol raiar Quero ver tu remexendo o resculhego da safona até que o sol raiar Quero ver tu remexendo o resculhego da safona até que o sol raiar E esse teu suor sargado é gostoso e tem sabor Pois o teu corpo suado com esse cheiro de flor Tem um gosto temperado dos temperos do amor Vem morena pros meus braços, vem morena vem dançar Quero ver tu requebrar, quero ver tu requebrar Quero ver tu remexendo o resculhego da safona até que o sol raiar Quero ver tu remexendo o resculhego da safona até que o sol raiar Quero ver tu remexendo o resculhego da safona até que o sol raiar Quero ver tu remexendo o resculhego da safona até que o sol raiar Esse teu suor sargado é gostoso e tem sabor Pois o teu corpo suado com esse cheiro de flor Tem um gosto temperado dos temperos do amor Vem morena pros meus braços, vem morena vem dançar Quero ver tu requebrar, quero ver tu requebrar Quero ver tu remexendo o resculhego da safona até que o sol raiar Quero ver tu remexendo o resculhego da safona até que o sol raiar Quero ver tu remexendo o resculhego da safona até que o sol raiar Quero ver tu remexendo o resto do fôlego da safoneta que o sol raiar Minha morena, venha pra cá, pra dançar chota e se deite meu cangote, pode cochilar Tu és mulher pra homem nenhum, botar defeito, por isso saste feito, com você vou dançar Vem cá cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração Vem cá cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração Quando eu abarco essa cintura de pilão, fico frio, arrepiado, quase morto de paixão E fecho os olhos quando sinto teu calor, pois teu corpo só foi feito pros cochilos do amor Vem cá cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração Vem cá cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração Minha morena, venha pra cá, pra dançar chota e se deite meu cangote, pode cochilar Doçores mulher pra homem nenhum, botar defeito, por isso saste feito, com você vou dançar Vem cá cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração Vem cá cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração Vem cá cintura, cintura, cinturinha, cintura sentadinha, fina, fina, finazinha Cintura enfarcadinha, bem fininha de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração Vem cá cintura, cintura, cinturinha, cintura sentadinha, fina, fina Tudo em porta é só beleza Sol de abril e a mata enfrou Mas aço preto, cego do zóio No vendo a luz, ai, canta de dor Mas aço preto, cego do zóio No vendo a luz, ai, canta de dor Talvez por ignorância Ou mardade das pior Furar o zóio Furar o zóio Do aço preto Pra ele assim, ai, canta melhor Furar o zóio Do aço preto Pra ele assim, ai, canta melhor Aço preto, vejo e sordo Mas não pode voar Mil vezes a sina de uma gaiola Desde que o céu, ai, pudesse olhar Mil vezes a sina de uma gaiola Desde que o céu, ai, pudesse olhar Aço preto, meu cantar É tão triste como deu Também roubaram o meu amor Que era a luz, ai, dos olhos meus Também roubaram o meu amor Que era a luz, ai, dos olhos meus Alemanha É o céu Quero ativar Que teria buscado Por cuero Sous sombras Que eraramos Olha aqueles Tem минутos Um Tudo em porta é só beleza Sol de abril e a mata enfrou Mas ação preto, cego do zóio No vendo a luz sai, canta de dor Mas ação preto, cego do zóio No vendo a luz sai, canta de dor Talvez por ignorância Com a mardade das pior Furar o zóio do aço preto Pra ele assim, ai, canta melhor Furar o zóio do aço preto Pra ele assim, ai, canta melhor Aço preto, leve e sordo Mas não pode voar Mil vezes a sina de uma gaiola Desde que o céu, ai, pudesse olhar Mil vezes a sina de uma gaiola Desde que o céu, ai, pudesse olhar Aço preto, meu cantar É tão triste como Deus Também roubaram o meu amor Que era a luz sai, dos olhos meus Também roubaram o meu amor Que era a luz sai, dos olhos meus Música Caralho Música Tudo em porta é só beleza Sol de abril e a mata enfrou Mas aço um preto, cego do zóio No vendo a luz, ai, canta de dor Mas aço um preto, cego do zóio No vendo a luz, ai, canta de dor Talvez por ignorância Ou mardade das pior Furar o zóio do aço um preto Pra ele assim, ai, canta-me, ó Furar o zóio do aço um preto Pra ele assim, ai, canta-me, ó Aço um preto, veve e sordo Mas não pode a voar Mil vezes a sina de uma gaiola Desde que o céu, ai, pudesse olhar Mil vezes a sina de uma gaiola Desde que o céu, ai, pudesse olhar Aço um preto, meu cantar É tão triste como deu Também roubaram o meu amor Que era a luz, ai, dos olhos meus Também roubaram o meu amor Que era a luz, ai, dos olhos meus Por onde? Mais! Quando olhei a terra ardendo Qual fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação? Que braseiro que fornaia Nem o pé de plantação O parta d'água perde meu gado Morreu de sede meu alazão O parta d'água perde meu gado Morreu de sede meu alazão E até mesmo a asa branca Bateu as as do sertão Que doce eu dizia Deu rosinha Guarda contigo meu coração Que doce eu dizia Deu rosinha Guarda contigo meu coração Hoje longe Hoje longe muitas léguas Numa triste solidão Espero a chuva cair de novo Pra me voltar Pra me voltar pro meu sertão Música Quando o perdido Música 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 Pelos serpões E dos amigos que lá deixei Mar e terra Inverno e verão Mostra o sorriso Mostra alegria Mas eu mesmo não É a saudade no coração Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando a reportações Nas terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol Poeira e carvão Longe de casa Sigo o roteiro Mais uma estação E alegria no coração Saudade Diga Lula Olha o trem chegando na estação É, tá cheio, gente E o trem tá cheio, meu filho Olha o povo lá É sinal de casa cheia Isso é bom, isso é bom Lulinha Olha o povão Um dia eu chego lá devagar Não esqueça do povão, meu filho Ah, sem pressa, sem pressa Tá com saudade do vovô Januário? Tô, mas sei quem tá tocando lá em cima No porró de Matisse Deixa aí Não se esqueça que tudo começou com ele, meu filho E como é que é a história? De pai pra frio De pai pra frio Terno é de 1912 Deixa que eu olhar pra frente Essa que é a história Só vou na velha do folho furado Só faz fumo, só faz fumo Mesmo assim o cavaleiro faz um refungado E o coração da morena faz tum-tum O safoneiro animado puxa o folho Depois de tomar um gole de rum E a jafum, a jafum, a jafum Forró com esse folho é forró número um E a jafum, a jafum, a jafum Forró com esse folho é forró número um Só vou na pele do folho furado Só faz fumo, só faz fumo Mesmo assim o cavaleiro faz um refungado E o coração da morena faz tum-tum O safoneiro animado puxa o folho Depois de tomar um gole de rum E a jafum, a jafum, a jafum Forró com esse folho é forró número um E a jafum, a jafum, a jafum Forró com esse folho é forró número um Vem gente de todo lado Conheceu o safoneiro Porque ele é o primeiro a tocar no folho furado No pouco tempo já começa o zuzuzum Só fala velha assim não se vê em canto nenhum E a jafum, a jafum, a jafum Forró com esse toque é forró número um E a jafum, a jafum, a jafum Forró com esse folho é forró número um Sanfona velha do folho furado Só faz fum, só faz fum Mesmo assim o cavaleiro faz um refungado E o coração da morena faz tum-tum O safoneiro animado puxa o folho Depois de tomar um gole de rum E a jafum, a jafum, a jafum Forró com esse folho é forró número um E a jafum, a jafum, a jafum Forró com esse folho é forró número um Sanfona velha do folho furado Só faz fum, só faz fum Mesmo assim o cavaleiro faz um refungado E o coração da morena faz tum-tum O safoneiro animado puxa o folho Depois de tomar um gole de rum E a jafum, a jafum, a jafum Forró com esse folho é forró número um E a jafum, a jafum, a jafum Forró com esse folho é forró número um Vem gente de todo lado Conheceu o safoneiro Porque ele é o primeiro Toca no folho furado Com pouco tempo já começa o zum-zum-zum Sanfona velha assim não se vê em canto nenhum E a jafum, a jafum, a jafum Forró com esse folho é forró número um E a jafum, a jafum, a jafum Forró com esse folho é forró número um E a jafum, a jafum, a jafum Forró com o gozagão é forró número um E a jafum, a jafum, a jafum Fazer forró com o galho é forró número um E a jafum, a jafum, a jafum Forró com esse folho é forró número um E a jafum, a jafum, a jafum Forró com esse folho é forró número um E a jafum, a jafum, a jafum Forró com esse folho é forró número um E a jafum, a jafum, a jafum Forró com esse folho é forró número um E a jafum, a jafum, a jafum Forró com esse folho é forró número um Oh, mestre, ponte! Oh, demais! As baianas, essa vida as foi! Oh, mestre, viva a Bahia, viva o Norte, mestre! Viva o forró, Gal Costa! Oh, mestre! A todo mundo adorbe, Sil 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 Sabia, alivia minha dor, tem pena a Deus, diz por favor, o que tanto está no mundo, onde ando meu amor, a todo mundo eu preciso, perguntando por meu bem, tendo o coração vazio, viva a filha da filha, sabia, vem cá também. A todo mundo ando preciso, perguntando por meu bem, tendo o coração vazio, viva a filha da filha, sabia, vem cá também. O que anda pelo mundo, o que tanto já voou, o que fala os passarinhos, alivia minha dor, tem pena a Deus, diz por favor, o que tanto anda no mundo, Sabia, alivia meu amor, sabia, sim, 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 sim Sabiá, 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 o que tá tá lá no mundo, Sabiá, o dia do meu amor, Sabiá. Meu Deus, meu Deus Setembro passou Com oitubro e novembro Já estamos em dezembro Meu Deus, que é de nós Meu Deus, meu Deus Assim fala o pobre Do seco nordeste Com medo da peste Da fome feroz A treze do mês Ele fez experiência Perdeu sua crença Nas pedras de sal Meu Deus, meu Deus Mas nota a esperança Com gosto se agarra Pensando na barra Do alegre Natal Ai, 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 ai Rompeu-se o Natal Porém barra não veio O sol bem vermelho O sol bem vermelho Nasceu muito além Meu Deus, meu Deus Na copa da mata Buzina, cigarra Ninguém vê a barra Pois barra Pois barra não tem Ai, 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 ai Sem chuva na terra Descamba janeiro Depois fevereiro E o mesmo verão Meu Deus, meu Deus Então se o nordista Pensando consigo Diz isso é castigo Não chove mais não Ai, 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 ai Apela pra março Que é o mês preferido Do santo querido O senhor São José Meu Deus, meu Deus Mas nada de chuva Tá tudo sem jeito Lhe foge do peito O resto da fé Ai, 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 ai Agora pensando Ele segue outra tria Chamando a família Começa a dizer Meu Deus, meu Deus Eu vendo meu burro Meu jegue o cavalo Nós vamos a São Paulo Viver ou morrer Ai, 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 ai Nós vamos a São Paulo Que a coisa tá feia Por terras alheia Nós vamos vagar Seu Deus, seu Deus Se o nosso destino Não for tão mesquinho Cai pro mesmo cantinho Nós torna a voltar Ai, 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 ai E vende seu burro Jumente o cavalo Até mesmo o galo Vendeiro também Meu Deus, meu Deus Pois logo aparece Feliz fazendeiro Por pouco dinheiro Lhe compra o que tem Ai, 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 ai Em um caminhão Ele joga a família Chegou o triste dia Já vai viajar Meu Deus, meu Deus A seca terrível Que tudo devora E volta pra fora Da terra natal Ai, 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 ai O carro já corre No topo da terra Olhando pra terra Seu berço, seu lar Seu berço, seu lar Seu berço, seu berço, seu berço Aquele nordista Partido de pena De longe da cena Adeus, seu berço, seu berço, seu berço No dia seguinte Já tudo enfadado E o carro embalado Veloz a correr Meu Deus, meu Deus Tão triste e coitado Falando saudoso Falando saudoso Com seu fio choroso Estranho a dizer Ai, 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 ai De pena e saudade Papai sei que morro Meu pobre cachorro Quem dá de comer Eu, meu, eu, meu Já outro pergunta Mãezinha e meu gato Com fome sem trato Mimi vai morrer Ai, 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 ai E a linda pequena Tremendo de medo Mamãe, meus brinquedos Meu pé de fulô Meu Deus, meu Deus Meu pé de roseira Coitado, ele seca E minha boneca Também lá ficou Ai, 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 ai E assim vão deixando Com choro e gemido Do berço querido Céu lindo e azul Meu Deus, meu Deus O pai pesaroso Nos fio pensando E o carro rodando Na estrada do sul Ai, 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 ai Chegar em São Paulo Sem cobre quebrado E o pobre acanhado Percura um patrão Meu Deus, meu Deus Só vê cara estranha De estranha gente Tudo é diferente Do caro torrão Ai, 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 ai Trabalha dois anos Três anos E mais anos E sempre nos franos De um dia a volta Meu Deus, meu Deus Mas nunca ele pode Só vive devendo E assim vai sofrendo É sofrer sem parar Ai, 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 ai Se alguma notícia Das bandas do norte Tem ele por sorte O gosto de ouvir Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Lhe bate no peito Saudade de moio E as águas no zóio Começa a cair Ai, 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 ai Do mundo afastado Ali vive preso Sofrendo desprezo Devendo ao patrão Meu Deus, meu Deus O tempo rolando Vai dia e vem dia E aquela família Não volta mais, não Ai, 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 ai Distante da terra Tão seca, mas boa Exposto a garoa Lame o pau Meu Deus, meu Deus Faz pena o nortista Tão forte e tão bravo Viver como escravo No norte e no sul Ai, 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 ai Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão Outro em cor Como no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão Outro em cor Como no céu vai sumindo Foi numa noite Igual a esta Que tu me deste o coração O céu estava Assim em festa Porque era noite de São João Havia balões no ar Chó de baial no salão E no terreiro O teu olhar Que incendiou meu coração Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão Outro em cor Como no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão Outro em cor Como no céu vai sumindo O céu vai sumindo Oi Alba Oi Oi nós aqui de novo Eu sou beijo É nós, é beijo Só eu já Estei pra segunda vez Você, professor, chamou Eu me engorrendo Obrigado Deus te ajude Você também Chora, safoninha Chora, chora Chora, safoninha E ela tá me vendo, tá fingindo que não tá Tá me querendo, tá fingindo que não tá Coração batendo, tá fingindo que não tá Tá batendo, tá morrendo, mas nunca se declarar Que ela tá te vendo, tá fingindo que não tá Tá te querendo, tá fingindo que não tá Coração batendo, tá fingindo que não tá Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se pegar Ih, ih, ih Eee, Corema Essa sanfoninha parece até que É de mãe d'água, gente Sanfoninha sorridente, meu filho Eixu Tá certo Chora, sanfoninha, chora, chora Chora, sanfoninha, minha dor Minha sanfoninha, amiga, certo Tô chorando, tô despertando o coração do meu amor Chora, sanfoninha, chora, chora Chora, sanfoninha, minha dor Minha sanfoninha, amiga, certo Tô chorando, tô despertando o coração do meu amor Ela tá me vendo, tá fingindo que não tá Tá me querendo, tá fingindo que não tá Coração batendo, tá fingindo que não tá Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar Que ela tá te vendo, tá fingindo que não tá Tá te querendo, tá fingindo que não tá Coração batendo, tá fingindo que não tá Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar Ih Meu Deus do céu, vai estar com o professor de azar Olha só que danação Segura, Sérgio Bisco 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 Chora, sanfoninha, chora, chora Chora, sanfoninha, minha dor Minha sanfoninha, amiga certa Chorando tudo esperto, o coração do meu amor Chora, sanfoninha, chora, chora Chora, sanfoninha, minha dor Minha sanfoninha, amiga certa Chorando tudo esperto, o coração do meu amor E ela tá me vendo, tá fingindo que não tá Tá me querendo, tá fingindo que não tá Coração batendo, tá fingindo que não tá Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar Que ela tá te vendo, tá fingindo que não tá Tá ativarendo, tá fingindo que não tá Coração batendo, tá fingindo que não tá Tá batendo, tá morrendo, mas nunca se preparar Tchau, tchau 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 Riacho do navio, riacho do navio, estando lá no cinto frio. Tá bom demais, esse forró, tá bom demais? Chega a estar de um jeito que não tem defeito, esse forró tá bom demais, ora se dá. Tá bom demais, esse forró, tá bom demais? Chega a estar de um jeito que não tem defeito, esse forró tá bom demais. Nessa simetria, amanhã subi esse pesteu beijão, de ver gás sempre, vou tomando uns quentes pra não farrapar. Nessa forrosada, toda essa moçada vai querendo mais, aqui só tem forró e é do bom sócio. Esse forró tá bom demais, tá bom demais? Esse forró, tá bom demais? Chega a estar de um jeito que não tem defeito, esse forró tá bom demais, ora se dá. Tá bom demais, esse forró, tá bom demais? Chega a estar de um jeito que não tem defeito, esse forró tá bom demais. Nessa simetria, amanheço o dia sem pesteu beijão, de ver gás sempre, vou tomando uns quentes pra não farrapar. Essa forrosada, toda essa moçada vai querendo mais, aqui só tem forró e é do bom sócio. Esse forró tá bom demais. Tá bom demais, esse forró, tá bom demais Chega até do jeito que não tem defeito Esse forró tá bom demais, parece que tá Tá bom demais, esse forró, tá bom demais Chega até do jeito que não tem defeito Esse forró tá bom demais Essa simetria, amanhece o dia Sem pestanejar De agaicei, vou tomando uns quentes Pra não farrapar Essa forrosada, toda essa moçada Vai querendo mais Aqui só tem forró e é do bom só, só Esse forró tá bom demais Tá bom demais, esse forró, tá bom demais Chega até do jeito que não tem defeito Esse forró tá bom demais, parece que tá Tá bom demais, esse forró, tá bom demais Chega até do jeito que não tem defeito Esse forró tá bom demais Tá bom demais, esse forró, tá bom demais Chega até do jeito que não tem defeito Esse forró tá bom demais, parece que tá Tá bom demais, esse forró, tá bom demais Lá no meu sertão O caboclo tem que aprender um outro ABC O J é G, o L é Lê O S é C, mas o R tem nome de Rê O J é G, o L é Lê O S é C, mas o R tem nome de Rê Até o Y, lá é piscilone O M é M, I, o N é N O F é F, o G chama-se Gê Na escola é engraçado ouvir-se tanto ver A, B, C, D, P, G, Lê, Mê D, P, Q, Rê, T, V, I, Z Lá no meu sertão O caboclo tem que aprender um outro ABC O J é G, o L é Lê O S é C, mas o R tem nome de Rê O J é G, o L é Lê O S é C, mas o R tem nome de Rê Até o Y, lá é piscilone O M é M, I, o N é Nê O F é F, o G chama-se Gê Na escola é engraçado ouvir-se tanto ver A, B, C, D, P, G, Lê, Mê D, P, G, Rê, T, V, I, Z Até o Y, lá é piscilone O M é M, I, o N é Nê O F é F, o G chama-se Gê Na escola é engraçado ouvir-se tanto ver A, B, C, D, P, G, Lê, Mê D, P, G, Rê, T, V, I, Z E, E, A, B, C, D, P, G, Rê, T, V, I, Z E, 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 E! Eu vou mostrar pra vocês Como se dança o baião E quem quiser aprender É por favor prestar atenção Porém na chegue pra cá Vem junto ao meu coração Agora é só me seguir Pois eu vou dançar O baião 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 Eu já dancei, balancei Chamego, samba e xerém Mas o baião tem o quê? Sei que as outras danças não tem Quem quiser só dizer Pois eu com satisfação Vou dançar cantando O baião 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 Eu já cantei no Pará Toquei sanfona em Belém Cantei lá no Ceará E sei o que me convém Por isso eu quero afirmar Com toda convicção Que se ganha pelo baião O 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 baião Pense meu Pense meu Quando e vez Coração Pense meu Vez em quando Onde estou Como estarei Se sorrindo Se chorando Se sorrindo Se chorando Pense meu Vez em quando Pense meu Vez em quando Pense meu Vez em quando Vez em quando Pense meu Vez em quando Onde estou Como estarei Se sorrindo Se chorando Se sorrindo Se chorando Pense meu Vez em quando Pense meu Pense meu Pense meu Vez em quando Tô na estrada Tô na estrada E tô sorrindo Apaixonado Pela gente Pelo povo Do meu País Rolê Tô feliz Tô feliz Pois apesar do Sofrimento Vejo o mundo De alegria Vem na raiz Vamos lá Alegria Muita fé E esperança Na aliança Pra fazer Tudo melhor E será Felicidade O teu nome É união E povo unido É beleza Mais maior E pense meu Quando Em vez Coração Pense meu Vez em quando Onde estou Como estarei Se sorrindo Se chorando Se sorrindo Se chorando Pense meu Vez em quando Tô na estrada E tô sorrindo Apaixonado Pela gente Pelo povo Do meu País Rolê Tô feliz Pois apesar Do sofrimento Vejo o mundo De alegria Vem na raiz Vamos lá Alegria Alegria Muita fé E esperança Na aliança Pra fazer Tudo melhor E será Felicidade O teu nome É união E povo unido É beleza Mais maior Pense meu 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 Sertão das Mulher Bonitas E dos Cabafeis também Lula Pronto, patrão Monto na bestinha melada e risca Vale jeito buscar essa marica parceira que Juventra já tá com dor de menino Ah, menino Quando eu já ia riscando Capitão Barbini ainda deu a última instrução Olha Lula Vou cuspir no chão Tu tem que te bota antes que o cu secar Foi a maior carreira que eu dei na minha vida Aí a guia tá rameada Uma cancela Outra cancela Cancela como o diabo é certão Ei, fora Um lagedo Sai bufora O alagoa Lagoão A safaria estava gritando. Bum, bum, bom, foi. Ah, menino. Na velocidade que eu vinha, essa água deu uma freada tão danada na beirada dessa lagoa. Minha cabeça foi junto com a dela. E o sapo gritou lá dentro da água. Vai, 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 vai. Ele agora quase cai. Sabe que esse coro de sovaco vazio dessa égua, ela se jogou na água porque parecia uma jangada cearense. Saindo, fora. Piriric, 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 e outra cancelinha ai. Ah! Piriric, 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 piriric. Um rancho. Rancho de pobre. Uau, uau. Cachorro de pobre. Cachorro de pop latifino, tá me estranhando, cruvina Era cruvina mesmo, balançou o rabo Não sei por que cachorro de pop tem sempre nome de peixe É cruvina, traíra, piaba, matrinchã, baleia, piranha Maguinho, mas caçadorzinho como de ar Cachorro de rico é gol Não caça nada, rabo grosso, só vive dormindo Não presta pra nada, só presta pra bufar Agora o nome é bonito É white, white, hex, whisky Cachorro de pop é chimbica Samarica Samarica parceira Qualquer aquelas horas no sertão meu filho Só responde se a gente der o prefixo Louvar a fé da senhora dos crentes Para sempre seja Deus louvado Samarica, é Lula Capitão Barbino mandou ver a senhora Que dona Juvidra já tá com dor de menino Essas horas, Lula Do mesmo tempo Capitão Barbino cuspiu no chão Eu tenho que botar antes do cubo secar Peguei o carro velho de Samarica que comia no monturo O carro de parteira é danado que tá comia no monturo Não sei por que Botei a cela no lombo desse cavalo A cochei a cia Peguei a veja Joguei o rio Com as caras e bica Pô da banda Vamos embora Samarica Eu tô a vexada Vamos fazer um negócio Lula Meu carralinho é mago Sua agunha é gorda Eu vou na frente Que é que é Samarica Pra gente não chegar hoje Já viu o cavalo andar na frente E é igual Samarica Vamos embora Que eu tô a vexada Piri de 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 Piri Saiu fora da pedeira! Pirid��ichukatik, piridik tic tric Tá me estranhando, Nero Capitão Barbim, sua marica chegou Sua marica chegou A marica sartou do carralo, veio embaixo Cumprimentou o capitão Entrou pra camarinha Vestiu o vestido verde e amarelo, padrão nacional Amarrou a cabeça com pano E foi dando as instrução Acendo o incenso Boa noite, Ana Juvita Ai, sua marica, que dor É assim mesmo, minha filha, aproveite a dor Chama a mulher dessa casa Pra rezar a oração, sorrei muito Pra esse cristão vir o mundo nesse tanto Boa noite, Matota Boa noite, sua marica Boa noite, Maria Gerolina Boa noite, sua marica 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 Capitão Barbim, tem fome de arapiraca? Me dê uma capinha pra ela mastigar Pega, dona Juventus, mastiga essa capinha de fome e não se incomode É do bom Aguenta na horação, mulher Mastiga o fome, dona Juventus Capitão Barbim, tem esse bolo do cabrobol? Ai, Samarica Cibola não, que é espirro Pois é pra espirrar mesmo, minha filha, ajuda Ui, aproveite a dor, minha filha Aguenta na horação, mulher Mastiga o fome, dona Juventus Capitão Barbim Bota uma faca fria na ponta do dedão do pé dela, bora Mastiga o fome, dona Juventus Aguenta na horação, mulher Ai, Samarica, se eu soubesse que era assim Eu não tinha casado com o diabo desse véio macho Pois é assim mesmo, minha filha Mas você casou com o véio, pensando que ele não era de nada Agora cumpra seu dever, minha filha Veja que o mundo é mundo Que a mulher tem que passar por esse pedacinho Ai, que saudade Aguenta na horação, mulher Aguenta na horação, mulher Mastiga o fome, dona Juventus Ai, que dor Aproveite a dor, minha filha Dê uma garrafa pela sal pra ver De ela Como é Essa oração do São, Rei Mundo mesmo? É Vai, mas vocês não sabem outra oração Não sabem, não Uma oração mais forte do que essa vocês não tem Pois deixe comigo, deixe comigo Eu vou rezar uma oração aqui E se ele não nascer, não tá nem com o diabo se não nascer Só cantando em pequenino Mansador de burro bravo Fazendo nascer esse menino Com ele sem ser do diabo Nasceu e é menino homem e é mal Se é menino homem, ora se é Minha vez da comentei Nessa voz, Capitão Barbinho foi lá de trás da porta Pegou o bacamar que tava guardado há mais de oito dias Chegou no terreiro Destambocou no oco do mundo Deu um tiro tão danado e lascou o canto Samarica disse Lascou, Capitão Lascou, Samarica Mas em redor de sete léguas Não tem sido uma época que não tem escutado Prepare aí a meladinha Prepare a meladinha Que o nome do menino É Bastião É Bastião Oh, de casa Oh, de fora Como vai Vou muito bem Como vai, sua senhora Nem dá conta de ninguém Como vai, sua senhora Senhora Essa é muito boa O que é que o senhor quer saber? Você fica zangado não, meu quer Eu pergunto pela sua senhora Ela é muito boa, mas eu sei que o senhor está vendo Ela é muito boa, mas é minha E não dá conta de ninguém Viu? Eu sei que o senhor está vendo A CIDADE NO BRASIL 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 Ali vive preso Sofrendo desprezo Devendo ao patrão Meu Deus, meu Deus O tempo rolando Vai dia e vem dia E aquela família Não porta mais, não Ai, 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 ai Distante da terra Tão seca, mas boa Exposto a garoa Lama e o pau Meu Deus, meu Deus Faz pena o nordista Tão forte e tão bravo Viver como escravo No norte e no sul Ai, 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 ai